Três dias, não dá nenhum tempo para se preparar, mais essa história de vida, através de conversa, treinamento dentro da modificação dos jogadores e focar a cabeça deles, que mais tranquilidade, estão tendo bastante chance, estão criando bastante e infelizmente os gols estão saindo. E mudando as conversas, como você é naturalmente, sem ter essa pressão na cabeça. E mudando as conversas, mas nós temos que focar um pouco para passar o final, para finalizar o final. Porém, nós temos que focar um pouco para o final. Mas nós temos que focar um pouco para o final, mas nós temos que focar um pouco para o final. Vamos para o final, vamos para o final. e eu pego a gente com a gente, e a gente apoiar o objetivo. Que é o objetivo de nós, que é o objetivo que nós estamos em Cangorneil. Insha-Allah, Joao. A gente chegou ontem, a gente chegou ontem, a gente chegou a falar hoje novamente, essa parte que eu acho que está faltando ali para o nosso time. Não é nem questão de direitos, que a gente vai treinando desde o começo, é questão um pouquinho psicológica, o corpo não está saindo, vai com uma dor, muito nervoso, então a gente procura acalmar os jogadores, para não ter essa ansiedade, essa pressa, o corpo vai sair naturalmente, mas o treinamento tem que ter, com certeza tem que ter. Ela tem 20 anos, 10 anos, 10 anos, 15 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 anos, 20 anos, o primeiro campeon. Que o primeiro, a gente vai ver se longa para termos estes, 15 anos, o primeiro campeonismo, 12 campeonismo, que fizemos sempre atивают, 15 anos. A primeira coisa, sempre nos comunicamos materiais de Kuts, André, também. Então, eu acho que muda-muda em termos de competição que nós vamos ser mais compactos, mais melhor, e sempre podemos dar uma ganha para o Bruno. contra nós, querendo a vitória, né, não como o Barito fez, né, o Barito se fechou lá atrás, lá, então acaba sendo difícil, espero que ele venha mesmo, querendo o jogo, assim, querendo até, acaba sendo até melhor o jogo, fica até mais bonito, né, pra quem tá assistindo. Focos, né, mereka, mungkin, berarti, eh, hope, eh, mereka main open, né, se, eh, belum, se, eh, belum se, eh, Barito, né, Barito datang ke sini, pertahan terus, né, tapi, untuk berarti, eh, mungkin mereka main, datang ke sini untuk main juga, ini bagus untuk kita, ya, bonel, untuk besok, harus kasih maksimal untuk, eh, cetak go, dan kasih maksimal Bagi saya, semua tim di putaran ke-2 ini, semua tentunya mempersiapkan diri dengan baik, eh, karena, eh, mungkin belajar dari putaran pertama, jadi saya rasa semua tim siap, dan saya tentunya restek sama persiapkan diri, mereka sebelumnya menang, tapi, ini sama Rinda, ini rumah kita, tidak ada cerita untuk, mereka bisa bawa pulang poin dari sini. Muita mãe do agalhe, né? Sabe lá o barito, que tá mãe bagulhosa, que tá da mãe pelo an, te dá, te atago. É, né, tá na minha lá o an, que se mandou um pedaço, né? Que na parte da mãe da oi, é, velho te adaplem, te adunca, te adunca, te atago, te adap, te adap, te adapu, te adapu, te adapu, te adapu, Tieta, te adapu, 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 Boa noite, e com a próxima, e com a próxima, nós vamos nos darmos o que os fans desejam. Insha'Allah, mena.